Olha, sem consenso, deputados adiam mais uma vez a discussão sobre as mudanças no imposto de renda. Reportagem de João Rocha. A expectativa para a votação do texto do relator Celso Sabino sobre a reforma do imposto de renda na Câmara dos Deputados não se concretizou e os parlamentares resolveram adiar mais uma vez a análise da matéria. Sem acordo, esse foi o segundo adiamento. Foram 390 votos favoráveis ao requerimento de retirada de pauta e 99 contrários. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, até propôs que fosse apreciado o texto base e que os destaques levassem mais tempo. Porém, o plenário da Casa Legislativa não seguiu a indicação. Lira destacou como pontos importantes do texto o sistema de taxação de grandes empresas e o aumento da faixa de isenção. Olhe quantas pessoas já estão isentas. Quem recebe 20 mil por mês está isento. Pequenas empresas, até 4 milhões e 800 mil por ano estão isentas de dividendos. Agora, um escritório que fatura, por exemplo, de advocacia, acima de 4 milhões e 800 mil por ano não querer pagar dividendos, a análise é correta. Os grandes bancos não quererem pagar, as grandes empresas não quererem pagar. A maioria dos parlamentares é a favor da taxação de parcela dos lucros das empresas em 10% no primeiro ano e 20% na sequência. Atualmente, eles são isentos de tributação. Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, apontou essa divergência como motivo razoável para o adiamento e sugeriu que a mudança causaria perda de arrecadação aos municípios. Para nós atendermos o pedido da maioria dos parlamentares, que é de reduzir os dividendos para 10% no primeiro ano e para depois 20%, aí nós temos perda para os municípios. Então, a gente atende um lado e desatende outro. O projeto reduz alíquotas dos tributos das empresas, amplia a faixa de isenção do imposto de renda para pessoas físicas e propõe tributação de 20% na fonte de lucros e dividendos distribuídos pelas empresas para acionistas. A proposta vem enfrentando forte resistência entre empresários, governadores e prefeitos, o que fez com que ocorresse um pequeno momento de união entre governo e oposição, costurando o acordo para adiar a votação. Celso Sabino, relator do texto, acredita que não haverá consenso dentro do plenário sobre o tema. Segundo o parlamentar, são muitos interesses desenvolvidos, mas será possível formar maioria. Sigo a disposição de todas as bancadas e de todas as lideranças para que nós possamos trazer um texto maduro. Consenso muito difícil nós alcançarmos, os interesses são muito grandes, muitos lobbies trabalhando, como disse há pouco, mas vamos buscar maioria. A previsão é que o texto seja colocado em pauta novamente apenas na próxima semana.